O mistério que envolvia duas crianças exigiu o trabalho dobrado da polícia. As vítimas são duas meninas de 9 anos. Mayara Natália da Silva tinha 9 anos e morava com a mãe nesta casa. Nicole da Silva Nogueira também tinha 9 anos. Morava com a mãe e irmãos a poucas quadras da casa de Mayara. Mayara e Nicole se conheceram há quase 4 anos quando começaram a estudar nessa escola do bairro. Com o tempo, se tornaram inseparáveis. Nos finais de semana, Nicole ficava na casa do pai Sebastião, a 20 metros da casa da colega. Naquele domingo, Nicole pediu para dormir na casa da amiguinha. O pai deixou. Na segunda-feira, a mãe de Mayara saiu aqui de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e deixou as duas meninas dormindo no quarto. Um pouco mais tarde, às 8 e meia, uma irmã de Mayara, que mora aqui do lado, passou por aqui. Ela entrou e encontrou as duas meninas mortas no quarto da mãe. Quando a senhora soube, né? O que passou na cabeça da senhora? Nossa, eu fiquei sem chão, sem vida. Para mim, a minha vida teria acabado ali também. A mãe Nersi recebeu a nossa equipe em casa. Então, as meninas estavam dormindo aqui nesse quarto. E segundo o que contam, porque eu mesma não vi, os corpos foram... A cama foi empurrada para lá e os corpos foram encontrados aqui no chão. As marcas da violência ainda estão no colchão. Mayara levou 21 facadas. Nicole recebeu 17 golpes com a mesma faca. Assim que soube do crime, o pai de Nicole correu até a casa. Quando eu vi aquilo lá, as duas caíram, deitadas de costas no chão, rapaz, nossa, aquilo foi a mesma coisa pior do que tivesse me dado um tiro. Eu não acreditei, na hora eu não acreditei que tinha acontecido aquilo, não. Queria saber se ela gritou, como que ela fez? Se ela ficou quieta. Onde que ele deu a primeira facada? Se ela chamou meu nome, se ela chamou o nome do pai dela lá, eu não ia só saber. Poucas horas depois do crime, uma faca de cozinha foi encontrada nesse terreno do outro lado da rua. Junto, alguns pedaços de papel higiênico e dois preservativos fora da embalagem. Mesmo assim, a polícia não acreditava em violência sexual. Estavam vestidas, não havia nenhum tipo de lesão, a não ser as lesões que causaram a morte. Qual seria então a razão para toda essa barbaridade? Roubo? Vingança? No enterro das meninas, ninguém entendia o que teria motivado o crime. Na quarta-feira, parentes e vizinhos das meninas começaram a ser ouvidos nesta delegacia da cidade. Os policiais, desde o início, desconfiaram que o assassino pudesse ser um conhecido das famílias. A casa não foi arrombada. O cadeado foi aberto por chave. Não tinha nenhum indício, nenhum vestígio de forçar, de, enfim, ser usado chave falsa. Nersi, mãe de Mayara, prestou depoimento acompanhada de familiares. Entre eles, o genro Wellington. Ele é casado com Luciene, que encontrou as meninas. No mesmo dia, no final da tarde, um parente da vítima encontrou uma prova que levou o criminoso. Ele examinou bem esse terreno, que fica a uns 40, 50 metros da casa onde o crime aconteceu, e achou aqui uma calça com manchas de sangue e as chaves do portão. Um colega de trabalho reconheceu que a calça era de Wellington. O delegado, que estava no local, pediu imediatamente a prisão do rapaz. Foi feita aquela colocação básica para ele, né? Costumeira, olha, caiu o teatro que você inventou, caiu. Foi você. Não, foi eu mesmo. O Wellington Temistocles tem 20 anos. Ele e Luciene têm uma filha e moram ao lado da casa onde o crime aconteceu. Luciene não quis gravar a entrevista. Por que você acabou cometendo esse crime? Eu estava fora desse muita droga que eu tinha usado um dia. O que você tinha usado? Cocaína. Muito? Muito. Wellington tinha ouvido a sogra dizer que tinha 74 reais em casa. Ele queria comprar mais drogas e decidiu roubar o dinheiro. Ao entrar na casa, fez barulho e Mayara acordou. Eu estava fora de cima, a faca estava em cima da mesa. Você pegou a faca e esfaqueou a Mayara, é isso? Uhum. E a outra menina, por que você esfaqueou? Acordou no momento que a Mayara começou a gritar. Mayara gritou, a Nicole acordou. Uhum. Nicole tentou socorrer a amiguinha e também foi esfaqueada. Wellington matou as meninas e saiu sem levar o dinheiro. A calça era a mesma dele. As chaves, Wellington tinha roubado da mulher. A frieza do rapaz surpreendeu o delegado. Se livrou da faca, se livrou da calça e foi trabalhar normalmente como se nada tivesse acontecido. Ou seja, esperou que tudo, que a cena viesse à tona, que fosse achada as crianças no nosso, para daí chegar lá na situação de bom moço, querendo saber quem foi, ajudando nas buscas e tudo mais. E não foi só isso. Nessa imagem, Wellington aparece no velório de Mayara. E também no enterro da menina, com a filha no colo. Wellington vai ser indiciado por duplo homicídio. Nesse caso, sendo duas crianças, a condenação pode chegar a 80 anos de prisão. O que a senhora espera, dona Luzinei? Muita justiça. Mas justiça mesmo, né? Ficar três meses na cadeia e ser solto. Que ele apodreça. Nicole e Mayara eram meninas alegres, estudiosas e queridas por todos. Mayara teria completado 10 anos neste sábado. Nicole faria aniversário em 18 de agosto. Eu queria imaginar como foi a ação dela na hora. Só isso que eu queria saber. Ai, meu Deus. Meu amor da minha vida. Meu amor da minha vida.